Música Presidente da República, quando decora atleta no treinador Sira, o medalha Mérito. Presidente da República, os éramos horta segunda semana, quando decora medalha Mérito, o atleta no treinador Sira, oferece medalha para Timor-Leste e o evento SIGEMS e o Vietnã Fuen Leshne. Medalha Mérito Presidência Republicana cria-lhe o seu decreto número Sanolores em Lima, Barari, Honduras, Sia, loron Sanolores em Walau, Fulham, Março, ou de reconhecer no agradecer cidadão Sira militar, civil nacional ou internacional, deve servir na São Timor, no prova ordem social, no causa a São Sira, rumou do significativo a paz na estabilidade nacional. Chefe Estado, quando decora atleta Sira, o medalha Mérito Hanessan, atleta Delio Anza Kessi Muzinho, que se modalidade Boxing, deve oferecer medalha Osamutin, José da Silva, que se modalidade Boxing, deve oferecer medalha Osametan, Feliz Berto de Deus, que se modalidade Atletismo, deve oferecer medalha Osamutin Rua, Santina Fernandes, que se modalidade Taekwondo, deve oferecer medalha Osametan. José Ramazortamos, quando decora treinador na entolo, russe modalidade Boxing, chile dos Santos Isaac, modalidade Atletismo, ODT Belo, no Taekwondo, nacionalidade Coreia, Kitai Kim. Tamba leuça atividade desportiva, pele contribui, bahameting, dame e harai laran, e a nação Barak, governo sempre bucalore desporto, atuhalo atividade nebe contribui, badame. Lius presa a república, em que reconhece mérito, treinador, serão instituição esportiva e atleta, serão que lori, que o leste nebe anaram, bah, liu, tamo fia, que liu, se atividade desportiva, ou cultural, ou da Roma, literário, temos contribui, a metindade, e a harai danielar, e a tare, nações unidas, nasce, governo do que tem mundo. Vice-presidente de Comissão Olímpico Nacional Timor-Leste, Mateus da Cruz Ateten, ou atribuição medalha mérito, motiva-lhe o tan atleta Sira, ato esforço, ou de beliraturo prestação dia, que é competição internacional Sira. Ano, e nem pela primeira vez, uma atleta Sira, é tão conlegulação, se reconhecimento do Estado, e nem pela primeira vez, nesse orgulho, porque, a gente do esporte, eles vão cometer o limão, mas vão praticar esse esporte, não é que agora, o Timor-Leste toma, nem essa primeira vez, e orgulho, porque a delegação do Timor-Leste, não é que foi, não é que vai participar desse game, e tal, ela consegue conquistar o Simea, mas hoje, não é reconhecimento, porque a delegação do Timor-Leste, não é para a primeira vez, nós vamos ser orgulhosos, ter que ter, o bom negócio, não é que vai ser atribuído, até o treinador Sira. Atleta Sira, mas orgulho, também bela representa Timor-Leste, e é jogo, Siga, não consegue retar medalha. E é jogo internasional. Bem-vindo, Ximenez, Adérito Ximenez, GMN.